Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar o porquê você não deve obter essa segunda cidadania americana. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência legal, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, conta bancária, empresas offshore, empresas patrimonial e tudo que tem a ver com isso, investimentos no exterior, investimentos no mercado imobiliário e tudo que tem a ver com isso aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre o porquê eu acho que você não deve virar um americano de jeito nenhum. É claro, pessoal, que em alguns casos as pessoas vão dizer que pra elas vale a pena. E eu não tô dizendo que não, tá? Vou deixar claro isso, que para algumas pessoas pode ser que vá valer a pena, sim, mas para pessoas que querem ser brasileiros sem fronteiras, tá? Que querem colocar em prática a teoria das bandeiras, que querem ser pessoas internacionais, que querem ter plano A, B e C, não. Bom, daí não é legal você ter a cidadania americana, tá? Vamos aí analisar porquê. Primeiro, tá, pessoal, porque se você escolhe ir para os Estados Unidos para você ter o Green Car, por exemplo, você praticamente está dizendo para você mesmo que você não vai poder ter nada em outros países. Praticamente isso, tá? Quando você começa a viver lá, você vai virar um residente fiscal, tá? No momento que você ganha o Green Car, nesse momento você vai ter a residência legal e a fiscal. Diferente do Panamá e do Uruguai, né? Que você tem a residência legal primeiro e a fiscal depois, ou se quiser. Você não precisa mudar imediatamente. O Green Car vai exigir que você tenha já a presença substancial nos Estados Unidos e que você, dessa forma, vai ter a residência fiscal lá. Certo, pessoal? E se você tem a residência fiscal lá, quer dizer que você paga impostos lá e também paga impostos em toda a sua renda mundial. Aí você vai dizer, tá, mas se eu sou residente fiscal no Brasil, eu também pago impostos no Brasil em cima da minha renda mundial. Isso. Só que a diferença que quando você vira um americano, né? Depois de cinco anos com o seu Green Car, você vira um americano. É que o brasileiro, quando ele não quer mais o Brasil, digamos, ele tá com o saco cheio do Brasil e ele não quer mais o Brasil. Como o australiano é a mesma coisa, o canadense é a mesma coisa, o nio-zelandês, todos os países da Europa é a mesma coisa. Você pega e diz assim, tchau Brasil. Entendeu? Você diz, ó, eu não quero mais o Brasil. Eu estou dando saída definitiva do Brasil, da minha residência fiscal. E, portanto, eu não tenho que declarar mais impostos aqui, certo? Nem da minha renda local e nem da minha renda mundial. Ah, não, é, desculpa. Da renda local, sim. Se você tem uma aposentadoria, essa aposentadoria, ela vai pagar impostos no Brasil. Se você tem um aluguel de imóvel, vai continuar pagando impostos no Brasil. Mas, se você não tem, e se você tem renda só em outros lugares do mundo, sim, isso daí vai, você vai estar livre do Brasil, tá? A diferença é que nos Estados Unidos você tem impostos em cima da sua cidadania. O que quer dizer isso? Digamos que você é um americano e diga, estou com o saco cheio dos Estados Unidos, vou mudar para o Brasil. Você muda para o Brasil, adquire a residência legal no Brasil, e aí, por pressuposto, você gostaria de pagar impostos no Brasil. Mas não, pessoal. Você, como americano, continua pagando impostos nos Estados Unidos. Da sua renda no Brasil e da sua renda nos Estados Unidos. Se você quiser mudar para o Panamá, também. Tudo que você ganha no Panamá, tudo que você ganha no mundo inteiro, você vai continuar fazendo seu imposto lá para o IOS. Entendeu? Então, é quase que impossível você largar dos Estados Unidos. Claro que você tem alguns descontos, né? Que, dependendo do que você fizer um planejamento tributário legal, você tem aquele Foreign Income Exclusion, você tem as despesas que você consegue tirar. Então, claro que, dependendo do grau aí, de quanto que você ganha, você consegue tirar vários tipos de renda que você ganha no exterior. E se você já não mora nos Estados Unidos, você vai colocar lá, não mora nos Estados Unidos, eu quero o Foreign Income Exclusion. Ou seja, você consegue tirar uns 100 mil dólares de renda que você ganha fora dos Estados Unidos, para excluir mais as despesas da sua casa fora dos Estados Unidos, algumas despesas da sua empresa e tal. Porém, se você ganha 200, 300, 500 mil dólares por ano, você fica complicado, tá? Se você tem uma empresa fora dos Estados Unidos e você é residente fiscal ainda, se você ainda está nos Estados Unidos, você tem que cumprir com todas as regras dos Estados Unidos em cima da sua empresa fora dos Estados Unidos. Então, não compensa você ter uma empresa em Bahamas que não paga impostos se você é residente nos Estados Unidos, se você é cidadão nos Estados Unidos, entende? Você vai pagar impostos nos Estados Unidos da sua empresa que não paga impostos em Bahamas, entende? Então, não compensa você ter empresa em nenhum paraíso fiscal, você vai continuar pagando impostos porque você é americano, certo? Além do FACTA. FACTA é uma convenção, tá? É um sistema que coloca pressão em cima de todos os bancos do mundo, em cima deles, para que eles não deixem, para que eles reportem, na realidade, todos os americanos que têm conta no mundo inteiro. Então, como é, digamos que é muita pressão em cima dos bancos, bancos na Suíça, bancos no Brasil, bancos no Uruguai, bancos no Panamá, para que eles reportem todos os americanos que têm conta nesses bancos, os bancos, eles não querem essa pressão. Então, o que que acontece? Quando um americano chega para abrir conta aqui no Panamá, no Brasil, na Europa, vai ser difícil, eles vão dificultar, eles não querem americano. Eles vão te perguntar, ser americano, ser US person, se você falar que você tem green card, se você falar que você tem a residência fiscal nos Estados Unidos, ou que você é americano, eles vão complicar com você. Vão complicar com você. Aí, se você, por um acaso, conseguiu abrir uma conta nesses países e não reportou para o seu imposto de renda nos Estados Unidos, você pode levar uma multa, pasmem, pasmem, de 50% do valor que tem na conta. Então, digamos que você tenha 200 mil dólares nessa conta, você vai levar uma multa nos Estados Unidos de 100 mil dólares. Ah, mas eu não vou pagar a multa, você é preso. Ah, mas eu não vou nos Estados Unidos nunca mais, você pisou nos Estados Unidos e você é preso. Entendeu? Então, pessoal, é complicado ser americano, tá? Ah, mas então como é que a gente resolve isso? Bom, renunciando à cidadania americana. Tem gente que faz? Tem, pessoal. Tem gente que faz isso. Como que se faz isso? Você primeiro tem que adquirir outra cidadania. Ah, então você tem que morar em outro país, se naturalizar e aí conseguir a cidadania. A maioria dos americanos fazem isso. Moram 5 anos, 8 anos em outro país, paga o imposto nos dois países, consegue a cidadania, vai no consulado do país que você está morando, consulado americano, pede para renunciar e aí renuncia. Ah, mas eu não quero esperar tanto. Vai num país da América, dali do Caribe, lá eles aceitam, não é compra de passaporte, é uma doação ou para uma universidade ou para um fundo que ajuda as crianças no país ou aí vão dizer que é compra. Não, você vai doar para o país uma quantidade de 150 mil dólares, 200 mil dólares, se for família 300 mil dólares e aí eles vão te tornar um cidadão honorário, no qual você vai ganhar a sua cidadania em 6 meses, 1 ano. Aí você vai lá no consulado de algum país e diz assim, ó, eu tenho a cidadania desse país aqui e eu quero renunciar à minha americana. Então, você passa por três entrevistas, tá, porque eles vão tentar de tudo para fazer com que você não renuncie, porque eles sabem que você vai renunciar por causa do pagamento de impostos, tá. E aí tem mais um problema, se você não tiver muito patrimônio, você vai pagar aí na faixa de 3 mil dólares para renunciar, certo. Se você tiver um patrimônio superior a 2 milhões de dólares, que aí a faixa que você começa realmente ter problemas, eles vão querer passar um exit tax, que é calcular todo o seu patrimônio e impor como se fosse uma taxa de saída em cima do seu patrimônio. Sim, é como se fosse um imposto em cima de todo o seu patrimônio para você renunciar à sua cidadania. Por exemplo, se você tem 1 milhão de dólares, quer dizer, 1 milhão, tem que ser mais de 2 milhões. Se você tem 10 milhões de dólares, eles vão te botar aí 20% em cima do seu patrimônio para você sair. Sim, é verdade isso. Mais ou menos isso, tá. Quer dizer que você vai pagar 2 milhões de dólares para você sair dos Estados Unidos e não pagar mais impostos. E ainda tem ali 2, 3 anos que você ainda vai estar pagando impostos. Então, pessoal, é complicado você se livrar da cidadania dos Estados Unidos. É bem complicado. É claro que essas regras estão sempre mudando de um ano para o outro. Era de um jeito em 2020, 2021. E aí vai mudando sempre. O for income exclusion também aumentou. Você pode botar junto com a sua esposa. Daí vai para 200 mil. Enfim, para quem não ganha tanto, até que dá para contornar. Agora, para quem ganha muito, quem ganha 1 milhão, 2 milhões para cima e quer se livrar disso, é bem complicado. E aí você vai me perguntar, mas quem é que faz isso? Um monte de gente. Um monte de gente sai dos Estados Unidos para viver em Dubai, em Singapura, em outros países. Para fugir dos impostos. Certo? E cuidado, pessoal, que é muito fácil se tornar residente fiscal nos Estados Unidos sem ter uma permissão de moradia lá. É só você ter a presença substancial, que é você passar mais de 120 dias em média por ano nos Estados Unidos. Aí você vai dizer, mas eles dão 180 dias para passar lá. Pois é. Você tem que fazer um cálculo de os últimos três anos que você for para os Estados Unidos. Nesses três anos tem que dar uma média de 183 dias. Mas eles calculam o ano atual como se fosse dias corridos. O ano passado como se fosse dias corridos dividido por três. E o ano retrasado, dias corridos dividido por seis. Você faz essa divisão do ano retrasado. Você soma a divisão do ano passado dividido por três. E esse ano, dias corridos, você soma todos os dias corridos e tem que dar menos de 183 dias. Se der mais de 183 dias, você virou um residente fiscal. Você tem que pagar imposto lá em cima da sua renda mundial. Então, pessoal, tem muita gente que vai para os Estados Unidos, passa um ano, passa 183 dias, renova até por um ano e passou outro ano também assim. E tem que pagar imposto mundial da sua renda nos Estados Unidos e não deu a saída definitiva do Brasil. E tem que também pagar sobre a renda do Brasil. Então, paga imposto duplo. É, pessoal, aí você vai dizer, mas não vão me pegar. Se você tiver uma empresa lá, uma LLC, eles caíram na malha fina e eles te pegam. E se eles te pegarem, pessoal, você pode até ser preso. É só para dizer aí, tem muita gente que não sabe disso. Tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Mas, para fazer, assim, para resolver isso, né? Você pode aproveitar muito dos Estados Unidos estando aqui no Panamá. Processo muito mais fácil. Aqui você não vai pagar cargas exorbitantes. Então, você está aqui perto, duas horas e meia você está no Panamá, tá? E você pode passar até 120 dias por ano nos Estados Unidos. A passagem aqui é 340 doses e de volta. Então, você pode colocar seus filhos para estudarem nos Estados Unidos e você permanecer aqui. E eles, os filhos, não vão pagar impostos, obviamente. E você está perto aqui da Flórida, certo? Se vocês quiserem fazer consulta com a gente, entra no site que está abaixo ali. Tem o link abaixo também. Brasileiro Sem Fronteiras.com. Vem aqui e agendar consulta. E se vocês quiserem saber esses tipos de estratégias, pessoal. Estratégias. Aprender mais sobre essas coisas tudo. Venham aqui no site vidasemimpostos.com.br que está aqui embaixo. Tem o link na descrição também. Venha conhecer o curso, tá? Olha só os módulos do curso que tem aqui. Tem aula pra caramba, tá? A gente está colocando no ar agora a aula do Uruguai essa semana. Mas vai ter aula... Já teve aula do Panamá. Vai ter do Paraguai, da Flórida, de Portugal, Chile, Emirados Árabes. Tem muita aula. Isso aqui, esses que estão inscritos aqui, não vai acabar por aqui. Porque eu vou colocar mais. Tem bônus exclusivos. Tá? Por enquanto, tá? Por enquanto, só 12 de 64. Tá muito barato. Tá muito barato. E eu vou aumentar esse preço no ano que vem. A partir do ano que vem eu vou aumentar. Vou segurar aí até o final do ano. Vamos dizer até a posse do Lula. Tá? Até a subida do Lula aí, a rampa. Tem muita gente que acha que ele não vai subir. Eu acho que vai. Tá? Vai ser diplomada agora no dia 12. Vai subir a rampa. Respeito a opinião de todo mundo. Mas, infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso. E a saída pra todo mundo é você se internacionalizar. Tá aqui. Todas as técnicas que eu aprendi. Tá aqui. E se você quiser colocá-las em prática, tá na minha consultoria. E tá nos serviços que a gente presta. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E... Até mais!